Dei-te um desenho meu Feito com as cores do céu Pra guardar junto a ti Sempre que eu for embora Dei-te um desenho meu Que não caiu do céu Com os teus lápis de cor Juntei o teu amor ao meu Recordações de belas canções Contigo, bailichinho Recordações de nós Sei que o tempo passa a voar Que eu sinto a falta Mas o caminho é voltar Sempre Pra te poder abraçar Sempre O meu caminho é voltar Pra dizer Eu gosto de ti Sim Eu gosto Eu gosto de ti Dei-te um desenho meu Que não caiu do céu Com os teus lápis de cor Juntei o teu amor ao meu Recordações daqueles verões Contigo Contigo Recordações de nós Sei que o tempo passa a voar Que eu sinto a falta Mas o caminho é voltar Sempre Pra te poder abraçar Sempre O meu caminho é voltar Pra dizer Eu gosto de ti Sim Eu gosto Eu gosto Eu gosto De ti Obrigada